Olá, esse é o canal Labs 3D Arquitetura Digital, e no vídeo de hoje nós vamos te apresentar 50 modelos de fachadas de casas simples com varandas para inspirar vocês na elaboração do seu projeto arquitetônico, então já aproveita, e deixa aquele like maroto e se inscreva no nosso canal. Imagina uma fachada de casa simples com uma varanda aconchegante, receptiva e iluminada. Pegou a ideia? Agora imagina isso tudo aí para você! Bom né? Mas para esse sonho se tornar realidade o melhor ponto de partida é se inspirar com dicas e projetos de fachadas de casas simples com varanda, o que por sinal, você encontra tudo aqui. Bora ver? Para quem tem pouco espaço em casa, o jeito é conciliar o espaço da varanda com a garagem. Mas isso não é problema. A garagem, quando bem planejada, complementa o visual da fachada e não interfere em nada no uso da varanda. A garagem pode ser tanto aberta quanto fechada. O importante é definir bem o espaço que ela ocupará no projeto. O caminho que o carro irá percorrer pode ser demarcado com pedrinhas, um piso intertravado ou mesmo com a grama. Outra opção para quem tem casa em terreno pequeno é fazer a varanda ocupando apenas a frente da casa. Esse é um dos modelos mais simples, mas que não perde em nada quando o assunto é criar um espaço receptivo e aconchegante. Capriche na escolha dos revestimentos para ajudar a destacar esse ambiente da casa em relação ao restante da área externa. Música 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 Se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de apoiar o nosso canal se inscrevendo, deixando um like e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.